Linha Avançada com José Nunes Também podia ser o Boca Juniors Mas é o segundo jogo da Seleção Nacional Na Liga das Nações Ganhámos o primeiro a Itália sem Ronaldo E é sem Ronaldo que vamos jogar hoje de novo? Um breve trecho que escreveu Respondeu claramente a isso Ele continua totalmente focado No sentido de estar com o seu país E de jogar pelo seu país Nada te vejo bem pelo contrário Muito bem, Santos promete então Que Ronaldo vai regressar Mas hoje é de novo sem ele E em Novembro também Porque Ronaldo só deve voltar em Março Pela força da Primeira Vera Para já tem vários assuntos a resolver Alguns deles bastante delicados, vamos dizer Causa-nos um país com tanta qualidade Com tanta capacidade Com tanta coisa boa E sempre que a gente tem hipótese Martelar alguém do nosso país É inacreditável José Peseiro diz que não se entende Estarem a dar com o martelo no Ronaldo Mas hoje quem vai dar com o martelo à Polónia Somos nós, não é? A Polónia a quem já demos com o martelo no Euro 2016 De boa memória A propósito, depois de ter feito o ano de ontem Fernando Santos comprou hoje Quatro anos à frente da seleção das Quinas Parece que foi ontem, não é? Santos que diz que não prevê aposentar-se tão cedo Em primeiro lugar, muito obrigado pelos parabéns Nada mesmo Tenho tido uma carreira muito interessante Mas nunca estás totalmente realizado E portanto, continuo a querer mais e mais E ser melhor treinador E isso é sempre importante Porque senão, tínhamos chegado ao fim da linha E eu acho que ainda estou longe do fim da linha Lá está Santos diz então que não está a ver o fim da linha Ou seja Isto não se aplica ao seu caso Mas temos mais próximos Eu tinha até parado logo quando fui engenheiro do Penta E continuou ainda assim Foi campeão europeu Quanto aos Lewandowski e Piatek Da vida Piatek, o rapazinho que marca golos Como ao graças no Gênesis A coisa vai ser difícil Diz Santos Como disse, vai ser um jogo tremendamente difícil A equipa da Polónia é uma equipa de enorme qualidade E nós temos que estar ao melhor nível Seguramente mais de 100% Para podermos aqui amanhã conseguir esse objetivo Ou seja Não vai ser tão fácil assim Ruben Dias Diz que quer ganhar o jogo Foi para isto que trabalhei Foi para isto que eu me dediquei Vai ser mais um jogo muito importante Como todos os que disputo Passa sempre por ganhar E é aí que vamos focados Ele quer ganhar Ah, obrigado Obrigado Quem é que não quer? Polónia Portugal em Shores of É Shores of que se diz? Não sei, nunca estive Não faço ideia Um quarto para as oito da noite O meu palpite é Polónia 0 Portugal 2 Não, exato Já está a inventar Ok, pronto Mas o meu também É, não é? Estamos os dois a inventar Ah, é? Pronto Eu aposto num 3 igual 3 a 3? Sim, 0 a 0 Pronto Ah, as meninas são mais calculosas No caso da Jorinha E dá por cima É que é espetáculo, não é? Com gols Há um aqui para ti A dar-lhe um pau, exatamente Olha, os Sub-21 E aqui sim devem ter muitos golos Jogam hoje com o Liechtenstein O Liechtenstein A equipa mais frágil do grupo, obviamente Devemos jogar aquilo que nos compete Independentemente do valor do adversário É, aqui a coisa parece-me mais acessível Não digo que ganha em 10-0 Como aos Sub-7 Ganharam ontem é o que as aqui estão Mas a coisa para lá caminha Quem afiança que o Sporting está a trilhar o seu caminho sem medos É o Presidente Varandas Depois de José Maria Richardi ter dito que a coisa está na pré-valência Varandas vem desmentir essas palavras desta forma Eu sei que há muitas pessoas que se habituaram ao Sporting De ser um circo A ser um produto televisivo De chacota para os Sportingistas E de risota para os nossos adversários Esse tempo acabou e acabou mesmo E para a tristeza de alguns O Sporting está em pré-valência Nem vai falir Agora não há circo Um famoso palhaço Supertrabalhado Um famoso palhaço É uma expressão até querida, não é? Risota Risota, chacota, acote E é melhor ficarmos por aqui Bom, e para fechar Salvador Não, não é esse O nosso Presidente do programa Ele que nos fala aqui do seu desagrado Pelo facto de Ricardo Horta não ter ido à seleção Sou engenheiro Fernando Santos Sábio muito bem O apreço que tenho por ele Aquilo que eu ponho em causa Sábio todo E aquilo que eu reclamo É que o Ricardo Horta As suas estatísticas As suas exibições Os seus jogos que ele tem feito Ai Diz que merecia estar na seleção Mentei que ele fala mesmo Mas se ele jogassem também Devia ter focado Ou o Ricardo Horta é o que está no Braga Estou a confundir com ele Ah, ok Eu sei que era dos Estados Unidos Salvador, em todo o caso Acrescentou que Não é hoje Que o Ricardo Horta Deveu à seleção É amanhã E pronto Era isto Já não foi pouco E é para quem queira Aquele abraço Ok, boa sorte Para logo à noite E até amanhã Até amanhã Linha avançada Na Tina 3